Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é Gabriel Fulio e vamos para mais um vídeo das aventuras de Gabriel E lembrando que hoje é o vídeo final da primeira temporada, ok? E eu vou explicar porque que é o final, mas primeiro vamos dar aquele up maneiro na nossa conta, ok? Bom, vamos lá então Primeiro de tudo aqui, nós temos um pouco de asitas, ok? Vamos tentar pegar a próxima asa, que é a asa de senhor Pronto, pegamos, molecote, vai pegar mais um? Não pegamos Mas, já estamos mais um pouquinho bonitinho, ó Mais um pouquinho bonitinho Vamos deixar aqui o nosso bonequinho aqui de lado, 294k Aí agora, aqui ó, o que eu peguei? Pacote de classe Isto mesmo, ó pequeno gafanhoto E já vem aqui ele meio bem basiquinho, agora a gente vai dar um up nele Up, up Vamos botar aqui Up do traje ancestral Clica aqui Clica aqui Vamos agora para o 3 estrelas É melhor fechar e abrir de novo É mais fácil Clica aqui E clica aqui Fecha, abre de novo Clica aqui E clica aqui Fecha e abre de novo Clica aqui E clica aqui Pronto Estamos bonitos Tem mais? Não tem mais Bom, agora vamos lá A gente vai tirar o nosso traje aqui A gente vai cair bruscamente aqui no Paranauê E vamos equipar aqui o nosso novo traje 284 mil Ele é mais fraco um pouquinho Assim Não é mais fraco Ele é melhor Porque tem que encantar ele Mas Nós vamos botar isso aqui Olha que bonitão Tá ficando bom aqui E agora a gente vai dar uma encantada Deixa eu ver aqui Índice de acerto E defesa Vamos botar aqui Eu não tenho muita coisa Mas Eu tenho alguma coisa Vamos dar uma encantada aqui no que dá Vai meu filho Dá um up aí Isso Isso Mais um Aranau Vai pra mais um Ah, não foi Deixa eu tirar fica quanto Vai, foda-se Olha, rapaz Não foda-se Vai Eu tenho uma goia aqui Não sei se pode Esse é uma goia Não pode A gente vai equipá-lo Estamos com 284k Esse aqui foi um dos ups Que eu queria dar Deixa eu ver aqui Agora Ah, tá Deixa eu abrir aqui as montarias Eu tenho algumas varinhas aqui Vamos tentar Pegar outra montaria Vamos ver se a gente dá sorte, né Mas parece que não tá indo não Acho que hoje não vai não, hein Será? Poxa, isso é top Ia ser mais uma montaria ali pro estábulo Mas Acho que não vai não A gente tinha gastado uma quantidade maneira naquela hora E agora a gente vai Gastar uma quantidade maneira agora Ou está gastando uma quantidade maneira agora Mas pelo visto Não vai Não vai, não vai, não vai Olha Não foi A gente fecha aqui Fecha aqui Vamos agora pra armário de patch Vamos jogar isso pra cá Vamos ver se a gente pega a terceira evolução do lit Ué Ou foi Ai meu filho Ué Deu biru biru Ó, não tá carregando Sei não, mas eu tô achando que a internet caiu Só acho É, caiu mesmo Eu vou tá dando uma pausa no vídeo E aí depois a gente volta Assim que a internet voltar Voltando aqui pessoal Vamos lá então É, vamos abrir aqui os patches Opa Patch Vamos lá Romo A terceira geração do lit Não E 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 não Não foi dessa vez Infelizmente Tá Venhamos ao caso agora É, agora vamos pra Partir pra um outro up Nós temos aqui um pouco de água aberta da fada Nós temos aqui a pedra do espírito do ataque físico E temos aqui cristal É, cristal purificado Vamos pra síntese Agora a gente vai A poção de potência de fada Aqui Vamos dar um clique Fizemos aqui a poçãozinha Vamos aqui na nossa fada agora Já está nível 16 É, ficou faltando pouco Pra poder pegar a próxima fada E agora a gente dá um clique aqui Pra ganhar mais um por cento E estão com 284 K É Juntei aqui 250 ração das lendas Provavelmente não vai Não vai Essa porra tá empacada E Vamos lá aqui Joga isso pra cá Agora É aqui que troca É aqui mesmo Vamos vir aqui Vamos trocar por energia desconhecida Juntamos aqui Acho que eu tenho mais alguma no baú Deixa eu ver aqui Energia desconhecida Aqui temos mais algumas aqui Agora nós vamos vir aqui Aqui em presente Vamos por isso aqui E isso aqui Estão mandando mensagem Agora eu não posso falar Vamos lá Falta muito pouco Muito pouco mesmo Vamos botar isso aqui Eu acho que não vai dar não Infelizmente Olha isso aí Ficou faltando 410 Bem pouquinho Bem pouquinho Bem pouquinho mesmo E assim Acho que dá pra finalizar Não sei se dá pra upar mais alguma coisa Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma ordenada aqui Deixa eu ver aqui O que mais temos Dá pra dar um up aqui Opa E jogar pra cá né Gabriel Porque senão não funciona Dá pra dar um up aqui Deixa eu ver o que mais temos aqui Pra aumentar o ataque Não Aqui não dá mais nada Ahn Eu acho que é do vazio Eu tenho duas Não chega até aqui Não chega até aqui Mas eu tô juntando pra pegar isso aqui Ai ai É mole Eu na expectativa que seria o último vídeo Mas pelo jeito não 285 Temos aqui inscrição Inscrição de repente vai Deixa eu ver aqui Essa aqui é de que Cura Essa aqui defesa Essa aqui é hp Essa aqui é todos os atributos Talvez em todos os atributos Ou Essa aqui Eu vou em todos os atributos Eu acho que em todos os atributos É capaz de dar Um milhão Confirma Vamos lá Acho que não vai dar não Será que vai chegar? Pronto Foi Vamos ver se a gente chegou 236 Mas pelo menos pegamos 10k em tudo Bom gente Infelizmente Para minha tristeza Não chegou Isso é muita sacanagem Tem isso aqui também pra dar um up Mas não vai chegar não Deixa eu ver aqui Eu boto pra cá Aqui É Não chegou não Triste realidade Triste 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 Realidade Não chegou A 287 De repente Se eu tivesse com Esse traje aqui Deixa eu Equipar ele 297 Aí se eu jogar Isso aqui pra cá Ficamos em 298 Mas não é o caso Vamos ter que ficar Para mais um dia Aí Caramba Sai E bugou Ou bugou Ah não Bugou É bugou mesmo É Vamos equipar ele Isso E jogar isso pra cá E vamos para o décimo Quinto vídeo Então É Infelizmente Não rolou Mas enquanto isso Vamos dar um up Vamos dar um up Fiquei Fiquei profundamente Decepcionado Sacanagem Bom Mas fazer o que Segue Segue vida Não deu certo Não deu certo Fazer o que A gente faz mais um vídeo amanhã E finaliza isso Ok Bom Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não saiu bem Como eu planejei Mas não se esqueçam De se inscrever no canal A gente está chegando a quase 100 inscritos A nossa meta até o final do ano São de 100 inscritos E de 10 mil visualizações Nós já passamos um pouco De 2 mil visualizações Então não se esqueçam De se inscrever no canal Não se esqueçam de dar um like E comentar Comentem que é importante Assim fico sabendo Se vocês estão gostando do canal Se vocês tem dicas E tudo mais Ok Valeu gente Partiu Fui Fui